Esconde Esconde esse olhar do meu Desde que me apareceu Naquele instante que mudou meus dias Dali em diante Tento encontrar um jeito De ler seu pensamento Mesmo que seja por um instante Mesmo bem distante de mim Diz que eu não tô certo Adoro um inseto que você deixa no ar Gosto quando me deixa falar De amor pra você Diz que não dá nada Saí de madrugada Procurando alguma explicação Quando eu te vejo Me desaba o chão Meu coração não sabe como te esquecer Então vem Me deixa solto Me deixa louco De vontade de você Então vem Minha alegria Tirei um dia Vim aqui só pra te ver Não esconde esse olhar do meu Desde que me apareceu Naquele instante que mudou meus dias Dali em diante Tento Tento Encontrar um jeito De ler seu pensamento Mesmo que seja por um instante Mesmo bem distante de mim Diz que eu não tô certo Adoro um inseto que você deixa no ar Gosto quando me deixa falar De amor pra você Diz que não dá nada Saí de madrugada Procurando alguma explicação Quando eu te vejo Me desaba o chão Meu coração não sabe como te esquecer Então vem Me deixa solto Me deixa louco Me deixa louco De vontade de você Então vem Minha alegria Tirei um dia Vim aqui só pra te ver Então vem Me deixa solto Me deixa louco De vontade de você E então vem Minha alegria Tirei meu dia Vim aqui só pra Vim aqui só pra te ver Vim aqui pra ver você Música Música A CIDADE NO BRASIL